Olá meus amigos do canal Vida de Pescador Ponto Sem Encantos Aqui André Leão, visitando novamente Aqui o Marcelo Aguinho e me apresentando Alain Alain vocês já conhecem, nosso amigo ali Bruno Está na isca artificial ali, estamos aqui na pescaria Os homens já tem que trair Então, portanto, roda a vinheta Dando sequência, o câmera Anderson Anderson está pescando hoje, tá? Está pescando fomega Eu quero saber quem livrou a sueca Todo mundo sabe, Alain, que a sueca é pelo menos tirar um peixe, né? Eu tirei 30 já Já é? Na garrafa, né? Na garrafa Naquela aula, aquela aula que eu dei sobre a garrafa pé Desculpa, me interromper Quem quiser ver como é que fica o negócio da garrafa pé Nenhum do YouTube vai estar igual o dele Porque o dele é o melhor que tem Está o melhor que tem, analisei tudo isso É o que dá mais resultado, né? Olha aí, agradeço aí Mais bonito, mais fácil, né? Mais desenvolvido E aprovado, né? E aprovado Muito bom Olha aí, isso aí que nada, isso aqui é combinado não Não tem roteiro não É tanto que eu posso Não, não tem nada a ver de cópia É o que sai e tchau E assim vai Então, voltando A pescaria noturna Nesse local belíssimo Eu agradeço as pessoas residentes Com estouros, né? Com estouros, né? Com estouros, né? Com estouros, né? Neste local residencial aqui, belíssimos É encantador É emocionante para quem está aqui Então, vamos ver aí o que temos Aqui A pescaria noturna Aqui é uma vara telescópica Telescópica de 4 metros Isso daqui a gente já ensinou já no canal Para deixar a mão livre Já temos aí uma aula Assista Assista, né? Sobre adaptadores Show de bola Adaptadores A borracha, a liga Segura, fica Nunca pegar aqui Aqui E aqui, ó Também, ó Você pode descansar E também servir Para você carregar A sua matéria Já Vamos lá Muita matéria, muita matéria Sim, e o objetivo chegar Mil inscritos Dorme nessa batalha, gente Depende de quem? Dos inscritos Vamos embora Vamos lá Opa 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 Olha aí Ah, saiu Olha ela aqui Que bom Olha aqui onde ela está Gostei Está aqui, ó Não pegadinho não Vai lá Que show de bola Só um Ela está aqui, ó Gente, ó Não, assim não Assim não Só para demonstrar para as pessoas Coloca a luz nela Aqui, ó Olha ela aqui, ó Vamos afastar Nada disso está planejado Afaste só esse junco aqui, ó Devagarzinho Olha aqui, ó Olha aqui, ó Bala Aqui, ó Devagar Ah, esse capô Pronto Tem tanto peixe que eu estou pegando até de mão agora O peixe tem O lariac Vocês viram? Não, ela está longe Depois desse tiro que ela deu É, mas sai, ó Tá bom Mas pelo menos Ui Vocês viram o que o peixe tem? Vou puxar outro material que está aqui Olha o sininho Para cima É importante na pescaria O sino Tem outros materiais aqui, né Caniço Também Aqui o Molinete também Vamos ver aqui Se tem alguma coisa Também não Então Vamos arremessar novamente Aproximadamente Aproximadamente Uns Sete metros A oito metros E Esperar Olha o peixe 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 Um topo na areste Olha o tamanho do peixe Olha o peixe Olha o peixe É, olha o peixe Eu pego uma traíra aqui E tru Então, gente Não é até assim, não Agora Está aí essa dica pra vocês show de bola cascaria noturna Anderson mostrar aí um local belíssimo pra vocês uma paz incrível aqui nota 10 nota 10 tem que ser uma uma mega cena né com certeza uma mega cena estamos aqui né com certeza como convidado né agradeço nossa amiga Alain Pedro também agradecendo também uma grande participação uma belíssima aula ele deu no vídeo uma pescaria que fizemos aqui uma pessoa calma você conhece um pescador assim até a forma de falar executar uma paz incrível Alain também faz muita pergunta André como é isso e isso eu estou explicando as pessoas também esse Brasil todo tem algumas pessoas André não já está na hora de falar meu nome não aí é hora que realmente eu concordo com vocês por mais que tem assim vamos e convenhamos não é o certo estar falando poucos inscritos mas tem muitas pessoas ainda assim que André dá um alô dá um alô é muita gente certo eu seria injusto falar um nome esquecer os demais mas pelo menos Anderson nós podemos agradecer assim algumas cidades ou falar no estado fica melhor da federação nosso estado da Paraíba Pernambuco Ceará Bahia Rio de Janeiro esses estados que eu estou falando são pessoas que estão nos seguindo fica melhor Pará Tocantins Brasília Anderson vamos lá estado e tem uma pessoa de fora né é que estejam que está fora do Brasil é sim se fora do Brasil temos da Alemanha Portugal Espanha Japão viu gente olha aí muito obrigado a vocês aí vamos lá não posso esquecer algum estado pelo amor de Deus vamos lá sim Rio Grande do Norte Maranhão eita Rio Grande do Norte Maranhão só um pouquinho eu estou indo para uma pessoa que notificou agradeceu e eu estou representando falando do estado que essa pessoa venha morar Simge São Paulo Minas Gerais Rio Grande do Sul André não é melhor falar todos os estados Mato Grosso antes você esteve lá tem uma experiência boa lá gente é o seguinte todo o Brasil é melhor porque todo o Brasil já temos notificações então pelo menos então pelo menos essa minha narrativa aqui com relação a algum estado está representando você então vamos lá mas eu digo outros países todo mundo fica melhor mas pelo menos falei alguma coisa aqui então meu amigo minha amiga muito obrigado você deve estar perguntando esse material não tem que estar dentro da água não é ainda vou botar isca ainda vou colocar isca mas daqui a pouco esse material aqui com certeza certo vai depois vamos mostrar soltando alguns animais não é isso com certeza alguns peixes e alguns que estejam dentro dos conformes vamos levar com certeza vamos embora antes não pode ver um peixe dentro principalmente uma traíninha assadinha não tem como escapar não então aguarde vamos ficar mais um pouquinho e vamos retornar finalizar com vocês câmera Anderson aqui André Leão mais uma vez André olha quem está lá na plataforma na ponte na ponta ali na ponte soltando piadinha ainda olha aí veja olha lá dê um chau aí pronto Bruno está concentrado provavelmente eu estava observando deu umas batidas de traína provavelmente vamos dar sequência então você meu amigo minha amiga dê uma força as pessoas têm que fazer o que Anderson? deixar o like pronto e vamos se voar se Deus quiser Deus independente é e sempre será para todas as religiões independente ok então até a próxima se Deus quiser tchau